Olá, boa tarde. Eu, Roberto Camargo, já estou de volta com mais um Governo Agora. O Ministério da Saúde anunciou novos investimentos nos hospitais universitários de 22 estados e do Distrito Federal. As unidades vão receber R$ 79,5 milhões em recursos para a melhoria dos atendimentos e reestruturação dos serviços. Mais de 3,7 milhões de estudantes fizeram o segundo dia de provas do Enem. De acordo com o Ministério da Educação, foi o maior índice de participação da história, quase 73%. E quem se sentiu prejudicado por algum problema logístico pode solicitar uma nova aplicação da prova. O pedido deve ser feito de hoje a 18 de novembro pela página do participante no site do Enem. Já estamos no final do ano. Uma boa época para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. As vitrines do comércio popular em São Paulo exibem um antigo que andava em falta na praça. Trabalho. De olho no aumento das vendas de fim de ano, só essa loja resolveu contratar 19 funcionários temporários. O número de vagas pode crescer até dezembro. Eu devo, no caso, melhorar ainda mais o número de temporários. Até porque eu acredito que a demanda vai ser muito grande, então eu preciso de uma mão de obra mais significativa. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê um crescimento de 24% na criação de vagas temporárias para atender a demanda das festas de final de ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A estimativa é de que 570 mil vagas sejam abertas em todo o país. Medidas como a liberação de até R$ 500 do FGTS aguçam a disposição do consumidor em gastar um pouco mais no Natal. E na tão esperada Black Friday, agora em novembro. Tradicionalmente, nessa época do ano, o comércio costuma contratar funcionários temporários para as vendas de Natal. Mas este ano, segundo os economistas, há um fator a mais que ajuda a turbinar essas contratações. A legislação trabalhista, que mudou e facilitou o emprego de trabalhadores temporários. Essas mudanças da legislação trabalhista facilitam a adaptação das empresas nesse período. Primeiro, a contratação do temporário, que acaba sendo mais flexível para ela do que o sistema anterior. Isso também, do outro lado, ajuda a empresa a expandir as contratações. Enquanto os empresários pensam em aumentar o faturamento, muita gente sonha em começar 2020 com um emprego novo. Eu procurei ser efetivado do Dando o Melhor, do Dando o Melhor, suando, trabalhando de domingo a domingo. E é uma oportunidade única, né? Eu estou procurando aproveitar da melhor forma possível. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!